Formar profissionais que darão suporte à expansão do setor elétrico na região amazônica. Foi com esse objetivo a visita do presidente do Centro de Excelência e Energia do Acre, Dijamil de Holanda Barbosa, em visita às instalações da usina hidrelétrica de Giral. O centro está em construção no campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, e será composto por 15 salas de aula, 3 laboratórios e 1 auditório, num espaço total de 10 mil metros quadrados. As pesquisas do centro estarão concentradas em três áreas principais, turbinas bulbo, transmissão em corrente contínua e gestão ambiental. O objetivo é treinar e capacitar recursos humanos da Amazônia, pesquisar tecnologia direcionada para a geração de transmissão e distribuição de energia, além de tudo, resguardar o meio ambiente.